E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, hoje eu vou fazer aqui pra vocês um gameplay de Gotham Street Impostors. Que esse jogo antes, pra você conseguir ele, você tinha que comprar lá os dois jogos do Batman, o Asylum e o Arkham City. E assim que quando você comprasse os dois jogos vinha de graça esse jogo. Só que aí, passou um tempo, eles decidiram deixar esse jogo de graça pra todo mundo jogar. Ao invés de você ter que comprar os dois jogos pra poder ter esse jogo. Mas enfim, o Gotham Street Impostors, ele é um FPS. Ele digamos é uma mistura assim de Team Forte 3.2 com COD MW3, né? Que já já vocês vão entender o porquê. E bom, vou falar aqui sobre algumas coisinhas aqui do jogo. Aqui em Identidade Secreta, né? Você clicando aqui, você pode editar aqui os personagens do time do Batman e do Coringa, né? É porque assim, o jogo, ele, pelo próprio nome, já fala Impostors. Então, ou seja, eles são, digamos, são gangues rivais. Que são, e fica fantasiado de uma gangue fantasiado de Batman e outra gangue de Coringa, né? Que aí forma o time dos Bats contra os Jokers, né? Batman contra Coringa. Mas enfim, aí aqui nessa primeira opção, Edit Loads, você edita o equipamento, né? Durante o jogo, você pode customizar aqui, até pode fazer duas customizações, né? Que aí você clica aqui, aí vai, né, por cada equipamento, né? Que vai aqui arma, você escolhe qual tipo de arma, se é rifle. Mas eu não vou mexer, eu gosto de deixar do jeito que tá. É isso, Machine Guns, Snipers, tem essa flecha muito louca aqui. Outros que tem aqui um megafone tosco, tem essa espada louca, que é inclusive muito roubada também. E essa arma aqui também cabulosa. Então assim você edita de acordo com o seu gosto, né? As coisas, tem aqui arma, segunda arma, item de suporte, né? Que você usa, esse item aqui, você usa com a letra G, né? O item de suporte. Tem um gadget, que são um item, é um outro item também que te ajuda, né? Ou algum item que, dependendo do item, ele tem determinada função, por exemplo. Esse negocinho daqui, você, quando você equipa no seu personagem, o personagem pode voar por um determinado tempo, né? Essa grouper gun aqui, ele tipo, você mira em alguma parede, algo assim. Aí você aperte, segura e scroll do mouse, aí esse ganchinho gruda na parede, né? E o seu carinha vai indo até, até no final, até no lugar onde você acertou. Esse patins aqui pro seu personagem dar mais rápido. Essa mola aqui é pro seu personagem pular mais rápido. É, isso daqui... Deixa eu ver... Tá. É, isso daqui, por exemplo, quando você pula, pula muito alto assim, né? Isso daqui evita que você perde, perde vida, né? Perca life. Bom, eu acho que é pra isso, né? É... Esse óculos daqui é muito bom, que você pode ver onde as pessoas estão, né? Através das paredes. Esse ninja smoke, aqui, né? O próprio nome já fala smoke, né? Que é bomba de fumaça. E o jetpack, que é pra você voar. Isso daqui, você usa, o seu carinha sai voando, né? Sai voando pro... Pro um lugar que você quiser. Esse... Isso daqui... É... Você voa também, mas isso aqui é só asa. Então, ou seja, é pra você poder voar. Com isso aqui, você tem que pular de, sei lá, de algum prédio ou de algum lugar que seja alto. Pra você poder, né? Planar, poder voar com asa. Enfim, tem várias, várias outras coisas aí. Tem essas falas aqui, né? Que você coloca no cartãozinho lá. Deixa eu voltar aqui. É... É... Aqui, tá. Esse aqui edita os personagens do... Do Batman. Esse aqui do Coringa. Esse aqui edita essa cartinha aqui, né? Quando você matar alguém, essa cartinha aqui sua aparece pro... Pra pessoa que você matou. Aí no background você escolhe qual o fundo, né? Que você quer. Aqui em símbolo. Você escolhe qual símbolo daqui, ó. Que você quer colocar. É... Deixa eu... Ah, deixa esse do papagaio mesmo aí. E esse daqui, essas falas aqui, né? Que... Escolhe um aqui e fica escrito... A mensagem aqui. Que é tipo quando se fosse uma mensagem de zoeira, assim, né? É... Em Gangs aqui eu não vou saber falar porque eu não tenho acesso. Eu tenho que ter level 12 pra... Eu poder liberar. Porque tá... Tá escrito ali embaixo ali, ó. Fica aqui escrito aqui, ó. Level 12. Mascote, mas ainda eu não... Eu não tenho nenhum. Hum... 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 É... Esse aqui... Esse aqui deve... Tipo... Deve ser algum tipo de DLC. Eu não sei, tá? Se você souber o que que é isso. É... Você que joga aí. Se quiser deixar nos comentários o que que é isso aqui. É... Além de me ajudar, vai ajudar a galera também que tá vendo o vídeo. É... Bom, esse daqui... É... Onde você olha seus status. É... Os seus... As suas proezas que você conquistou, né. É... É... Ranking... Essas coisas assim. Aqui... Black Market. Esse aqui deve ser mais conteúdo. É... Mais conteúdo. Que... Você compra no jogo, né. Por exemplo, aquelas cartas lá no fundinho lá, ó. Você pode comprar... Essas cartinhas premiums aqui, né. Que aí... Já é no... Dinheiro de verdade, né. Se eu não me engano. Mascote também, ó. Você... Você compra, né. Dinheiro de verdade. Então, assim. O jogo ele é gratuito, mas... Tem algumas coisas no jogo que... Você tem que comprar com dinheiro de verdade, né. Bom, os modos que tem no jogo é o Team Deathmatch. Clássico, né. Esse... Fumigate aqui. É tipo como se fosse uma... Uma rouba-bandeira. Uma coisa do tipo, assim. Esse Psyche War Fairy. Deixa eu ver... É... Você tem que fazer alguma coisa aqui de... Parece que destruir alguma coisa do inimigo, algo assim. Isso aqui é tipo uma eliminação. Só que, porém, toda vez quando você mata alguém. Né. Ou... É... Você viu alguém morto, assim. Sei lá. Toda vez quando você mata alguém, para falar a verdade. Cai essa moeda aqui. Aí você tem que ir pegando essa moeda. Aí... A pessoa que... Fizer mais pontos no final, né. Da partida, ganha. Challenges... É... Desafios, né. Que... Você pode... Desafiar até... Você mesmo, assim. Né. Que também te dá mais experiência e tal. Isso aqui. E... Isso aqui é tipo um... É... Um modo... Tipo um modo tutorial, né. Vamos dizer assim. Ó. Eu voltei aqui. Não precisava de voltar. Bom. Vou entrar num... Team Deathmatch aqui. E... Já volto. Bom, galera. Começou o jogo aqui. Os movimentos do jogo é... É o básico de todo FPS, né. Se move no W, S, A, D. O... O V fala com voz. O Y fala... É... V a terça só pro time. O T fala V a terça pra todo mundo. Deixa eu explicar. Porra. Bom, o jogo tá dando um pouco de lag aí, parece. Talvez o vídeo vai ficar um pouco lagado por causa do freps. Merda do freps. Aff, velho. Nas costas. É... Então. Aí. Como eu tava falando aqui, né. Movimentação do jogo. O E. Ele dá facada. O Shift corre. O C agacha. O C agacha. Caralho. O C agacha. O G taca a granada. O scroll do mouse, quando você rola, troca de arma. Quando você aperta o scroll do mouse, ele usa o gadget lá, né. E o botão direito mira e solta. A barra do espaço pula, claro. Já ia esquecer do pulo aqui. De Susp produit. O Gain razão tá acontecendo. Onde é? É... O S ma pentru vina. É algo com o S�im. Pra poder tacar ela muito longe Opa Vou dar uma demora a morrer Então é melhor dar tiro Esses caras que voam são difíceis de matar O jogo ele tem Além de ter as suas classes Que você mesmo pode Costumizar, pode criar Até duas classes O jogo já tem Possui as classes próprias do jogo No caso que eu tô jogando aqui Se não me engano É o Strike Ele anda com essa Metralhadora aí E uma doce De arma Nossa senhora Vesguice Olha aí Mira Morre Filho da puta Cadê o negócio de life? Seja life Ah Merda Como eu já disse Tá dando um pouco de lag Por causa do freps Porque o jogo sem freps É que ele flui normal Até porque também a platitude é uma bossa Por isso que Com freps dependendo de alguns jogos aí Ele acaba dando lag mesmo Queda de frango Tem um gordo aqui Esses gordo Geralmente é difícil de matar Eles tem muita defesa Caraca mano Que isso O cara não cai no chão não O cara não morre Acho que eu matei ninguém Até agora Matei um Eu só morro assim Cara Sempre Acho que até agora O único tio que Matou assim Batendo de frente É só aquele lá Da bazuca Que voa Porque o resto Só costa Ai ó Vingança Nossa O cara não deixou nem chegar perto do tio Fui lá Fui lá Os caras só me matam nas costas, cara. Puta que pariu. Opa. Deu nem tempo. O cara passou voando ali. Eu assustei e o cara passou a faca. Nossa, que inveja. Opa. Opa, foi um headshot. Deixa que tinha algum aqui, cara. Quem me matou, cara? Ele morreu também. Mas o foda também é o que contribui pro lag. É porque, assim... Primeiro, o servidor dele é estrangeiro, né, do jogo. Porque o jogo, ele é pela Steam que eu tô jogando aqui. E, segundo, que, tipo, você não escolhe o servidor. Você clica pra jogar lá. Por exemplo, o batmatch vai cair em uma sala qualquer. Então, assim, se na sala tiver muita gente que tem internet de velocidade ruim, essas coisas... Aí... Você pode chorar à vontade porque vai lagar mesmo, tá? Ah, o cara viciado da bazuca tomando a cura. Pff, 4º barra 12, que lixo, cara. Então, assim, porque, assim, já teve salas aqui que eu tava testando freps antes. Que, cara, eu mesmo com freps aqui, o jogo tava de boa, sabe? Não tava muito lagado. Mas essa sala aqui, nossa... Tá bastante. Tanto que isso que também tá me atrapalhando jogar, né. Ah, mas enfim... Eu não vou procurar outra sala nem fodendo aqui. Aliás, procurar não, né. Porque não tem como procurar, né. Então, é isso aí, galera. O jogo... É... Ele é um FPS, né, como vocês viram. Por isso que eu falei que ele é uma mistura de... Team Fortress com o MW3. Porque... A questão do MW3 é porque a jogabilidade dele é bem similar, né. Aquela jogabilidade precisa e é o jogo rápido, assim, que nem o MW3, né. E Team Fortress porque ele tem essa parada de jogo cartunesco, né. Que nem o Team Fortress, assim. Mas é claro, nada que impede o jogo de ser ruim, não. O jogo, ele é bom. Ele é muito bom. Só que... A única coisa que, né, avacalha um pouco no jogo é essa questão de você não poder escolher os servidores, né. Você cair num servidor random, qualquer, né. Isso que eu acho foda desse jogo. Acho ruim, aliás. Bom, eu vou... Sair aqui. Do lobby. Então, galera. Se vocês tiverem gostado do vídeo aí. Com certeza que não foi um dos melhores vídeos que eu fiz. Mas se vocês gostarem do vídeo aí. Eu só tenho que agradecer aí quem tá assistindo aí esse vídeo e os meus outros vídeos. E muito obrigado aí por assistir mesmo aí quem assistiu até o final. E fui. Falou. Tchau, 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 tchau. Amém. Amém. Amém.